Fala galera, beleza? Tudo certo? Aqui é o Tulio de Mello, vou mandar pra vocês aqui um reguezinho no baixo, beleza? É nóis, curte aí, hein? Vamo lá! Profetiza! Cairam por terra os meus inimigos E aquele que tentou se levantar Teve que retroceder Porque existe um Deus Que luta as minhas guerras E peleja por mim Por isso eu não vacilarei Antes vou confiar E vou mandar Com as almas do Senhor me libertou Teu amor Teu amor Me libertou Espírito em verdade Eu vou te buscar Em Espírito em verdade Eu vou te adorar Essas são as almas Dos filhos de Deus Oração, jejum Santidade, louvor Ao Senhor Aí a festa em nosso meio A festa no arraio dos justos Do Senhor A festa no arraio dos justos Eu te pergunto Quem pode livrar Quem pode livrar Como o Senhor Quem pode livrar Como eu Quem pode livrar Como eu O impossível Que traz a existência O que não existe Sabe por que ele faz isso? Aquele que morreu por mim Ressuscitou, vim hoje em mim Jesus, o leão da tribo de Judá 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 É nóis galera, tamo juuuuto